Por enquanto vamos deixar tudo no jejum A gente vai encontrar pra depois se amar A gente vai ter que ver o primeiro Por enquanto vamos deixar tudo no jejum O primeiro é que vai dizer nosso mundo Se vai ser pra sempre eu sou pra ser meu Por enquanto vamos deixar tudo no jejum A gente vai encontrar pra depois se amar Amigo, não posso ser tempo inteiro Por enquanto eu não sigo quieto de si O primeiro país é nosso E vai ser pra sempre eu só passei Eu vou comprar um bebê de dor Pra me enviar sapatez Vou levar para o morro Colocar na minha mesa Sapatez, anel e um Tem no mundo, tem no mundo Sapatez, anel e dois Avança, anel e dois Sapatez, anel e dois Fazer um fio, um fio, um fio, um fio, um fio Sapatez, anel e um fio Bota a mão na cabeça E vai ser embaixo 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 Toda vez a era, caiu para a queda Eu tinha tanto espaço, com o sol no seu abraço Toda vez a era, caiu para a queda Eu tinha tanto espaço, com o sol no seu abraço Eu aprendi um danço que é bom demais Com a invalência da batida do papai Que treme tudo, quando solta o bate Só faz comer, só faz comer Tem que arrasar a porra desse braço do parede Vamos lá, vamos lá É sim, é sim, é sim, é sim E não, só, 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 só Mas a minha volta dá pra ver com essa dança E a minha data não é jogada, vou pra tocar com ele Azeite com o coração gostou, meu prazer Superbisota, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, você vai reivindicar Eu tinha que acabar com essa sua lindinha de malada E dar outro gosto pra essa sua Vou pra te resagrar Vai morar comigo sim, por mim quando eu sou da fé Seu coração vai se atrapalhar, vou como eu doer Se meu coração não tem, meu coração tem Vai morar comigo sim, por mim quando eu sou da fé Você vai se atrapalhar, vou como eu doer Se meu coração não tem, meu coração também Vai morar comigo sim É sim, por mim